O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó, só nasceu desmatelado Chegou o fim de semana, bebendo albrado Vovó se preocupa com o alfarrador Fica na calçada dizendo assim O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Olha a banda que toca forró Na casa de vovó, só nasceu desmatelado Deixa, vai deixar vovó Eita, aqui é Cláudio Ney, Juliano Alfinho Bora mudar que o povo dança forró Bora, fértil, tamo junto Bota mais um, bota mais um aí Bora sim, bota sim, bota sim Todo mundo falou Que o nosso autor Era frágil demais E não era capaz Mas não morri ninguém E não fez nosso bem E não fez nosso bem E eu me dediquei Por você Val, vem, abraço, Val, vem Eu Se eu tiver você E aí Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim do tempo Eu e você contra o mundo Eu empreendo tudo Se eu tiver você E olha o dia a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha o dia a gente chegou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim do tempo Cláudio Ney, Juliano Alfinho A banda que toca corró Eu falei forró Eu falei forró Pera um beijo, meu anjo Bora mais uma, bora mais uma comigo Um pouco do Nordeste Eita banda, venha pra tocar forró Menina é forró de cabarrado Faz assim ó Nem pode engraxar o sapato Que hoje vai ter forró Valoria morena Vamos arrojar o nó Aqui tem fogo na canela Eu já tô preparado Pra dançar forró com ela O vaqueiro é testado O cavalo tá banhado O vaqueiro foi derrubado Vaqueiro campeão Já saiu o quê? Vamos comemorar Vamos comemorar O prêmio das vaquejadas O vaqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar O moído vai ser grande Vai até o sol raiar Vamos comemorar Vamos comemorar O prêmio das vaquejadas O vaqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar O moído vai ser grande Puxa o fole garoto Bota mais uma Quem sabe canta aí Puxa o fole Cartazão Oh linhada de forró Bota mais uma Bota mais um aí Jesus Viva a queijada Fica só levando zero Eu botando o boi na face Jesus Viva a queijada Vem a galera gritando Meu nome da viva cá Bota a banda que toca forró Gol Tio Ney Júnior ao vivo no boteco Segura assim ó Olha o vaqueiro Cê pode até gastar o meu dinheiro Mas minha coragem Mas minha coragem cê não leva não Hoje nós vamos ver quem é de boi Nessa competição Valendo um milhão Tu tem coragem mesmo Espere só o parque que eu já tô no jeito Galera apostando pra ver quem é mais forte Claudonei Juliana Aqui no meu visor X1 De maqueijada Fica só levando zero Eu botando o boi na faixa De maqueijada Puxa o poro e bota pra descer Bora botar mais um Bora botar mais um aí ó Eita mapada de forró Por isso que eu digo que é a banda que toca forró Claudio Ney Juliana Bota mais um assim ó Fica só levando zero 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 Fica só levando zero